Ela é uma boa garota, por isso eu gosto dela Ela não usa tatuagens, por isso eu gosto dela E arrebenta no grave, por isso eu gosto dela Tem um corpão, violão e por isso eu gosto dela Corpo, violão, corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpo, violão, eu disse Corpo, violão, corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Ela faz bem, 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 ela faz bum, bum, bum Ela é uma droga boa, eu quero só mais um Estou viciado, eu quero de novo Ela faz bem, 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 ela faz bum, bum, bum Ela é uma droga boa, eu quero só mais um Estou viciado, eu quero de novo Ela é bela e recatada e dolar e eu gosto Mas se tem que descer do salto, ela é rude e eu gosto Ela gosta de homens que trabalham de noite Ela me tem viciado e por isso eu quero outra vez Corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpo, violão, eu disse Corpo, violão, corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Ela faz bem, 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 ela faz bum, bum, bum Ela é uma droga boa, eu quero só mais um Estou viciado, eu quero de novo Ela faz bem, 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 ela faz bum, bum, bum Ela é uma droga boa, eu quero só mais um Estou viciado, eu quero de novo Corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Corpo, violão, corpo, violão Sim, eu gosto de um corpão, violão Ela faz bem, 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 ela faz bum, bum Ela é uma droga boa, eu quero só mais um Estou visita Estou visita Eu quero você Ela faz bem Ela faz bum Ele é uma droga boa Eu quero só mais um Estou visita Estou visita Eu quero Ela faz bem Ela faz bum Ela é uma droga boa Eu quero só mais um Estou visita Eu quero de novo Corpo violão, corpo violão Se eu gosto de um corpo violão Corpo violão, corpo violão Se eu gosto de um corpo violão Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!